Bom, eu quero primeiro direcionar a primeira questão a você, Michel. Você fez há oito anos um filme que eu gosto particularmente bastante, que é o Confia em mim. E eu acho que acaba sendo um pouco automático a gente pensar em personalidade, identidade que um diretor vai imprimir em sua filmografia a partir dos filmes que ele faz. E aqui você parte de um registro um tanto oposto ao do seu filme de estreia na direção, no cinema. Eu queria muito saber o que verdadeiramente o motivou a fazer o Pronto Falei, se você consegue estabelecer algumas conexões com um trabalho a princípio tão oposto. Porque eu acho que assim como naquele filme, esse de certa forma também fala sobre verdades, sobre a omissão dela também, não? Bom, acho que o ponto de contato que os dois filmes têm é o roteirista. O Fábio Danese fez o roteiro do Confia em mim e é um dos roteiristas desse filme também. Fora isso, eu acho que eu sou a pior pessoa para tentar enxergar qual é a coerência estética, visual. Eu quero fazer o filme quando eu me apaixono pela ideia. Então a primeira coisa é essa. No Confia em mim foi esse caso, a ideia inclusive partiu de mim, nesse partiu de uma psicóloga, a esposa do Fábio Danese, Camila Petty. Então não importa de onde venha a ideia, se eu me apaixono, eu me interesso em contar essa história, independente do gênero. Então eu prefiro deixar para os outros analisarem alguma conexão mais profunda além disso, porque eu não quero interferir nos meus interesses, não quero construir precocemente uma filmografia com alguma intenção. Eu quero contar as histórias que me apaixonam. Nicolas, para você eu quero perguntar, o espectador que vai assistir, pronto, eu falei desavisado, sem ler a sinopse, sem tirar o trailer, vai imaginar que é uma grande comédia romântica entre você e a Kéfera, e quando assistimos ao filme é extremamente oposto. Quero muito saber como foi a dinâmica que você estabeleceu com elas, se por conta dessa oposição que existia entre esse casal, vocês preferiram se manter um tanto afastados também, ou foi inevitável ali a amizade durante a série de filmagens? Não, foi inevitável até porque eu adoro, adoro isso que você me falou, porque eu adoro as surpresas, né? A gente gosta de surpreender, ninguém imagina realmente, né? As pessoas imaginam que seja mesmo ali com a Kéfera. Mas a gente ensaiou para todas as cenas do filme, antes, semanas antes, né? Então a gente precisou passar por todos os sentimentos, né? Precisou passar por todos os momentos que a gente fosse filmar. E assim, é um eneco que estava tão unido ali, né? Virou, a gente já falou isso aqui, que vira uma família mesmo, quando a gente está no projeto, né? Eu me mudei para São Paulo para fazer um filme, então eu estava o tempo inteiro aqui vivendo isso, né? Ia do quarto para o set de filmagem, pensando 24 horas naquilo. Então a gente criou uma conexão muito, muito legal. O Michel orquestrou essa... O Michel foi o nosso preparador, né? Então ele deixou essa... Ele que criou essa sintonia, esse afeto, entre a gente que se perpetuou aí para o filme. E é óbvio que eu acredito que isso transpareça para quem está assistindo, né? A câmera pega. Quando a gente está muito à vontade, quando a gente está gostando, apaixonado pelo que a gente está fazendo, isso acontece. E eu também quero perguntar a você, que embora você já esteja em atividade há algum tempo, a sua carreira como ator de cinema ainda está em progresso. Eu quero muito te perguntar sobre duas experiências prévias que você teve com o Diego Freitas, que foi em Segredos de Davi, e o Flush, que é o curta-metragem, né? Que você fez com o João Cortez. O que dessas duas experiências com o cinema você achou essencial ao ponto de carregá-las agora para o que eu falei e também para o que está por vir? Eu acho que a calma para realizar, que é muito diferente de TV, né? Na TV você tem um imediatismo que você precisa entregar 30 cenas ali naquelas 9, 10 horas de trabalho. E no cinema a gente grava 3, 4, né? Filma com uma calma e pensando muito mais. E, poxa, eu também tive a oportunidade de ensaiar antes de filmar com o Diego no Flush e no Segredos de Davi. Do Flush, inclusive, eu participei da criação do roteiro, né? Produzi junto, então... E aí chamei o Diego para dirigir. E aí, então, eu participei de tudo ali. Então, eu já tinha muita noção do que a gente tinha que apresentar no 7. No Segredos de Davi foi assim também. A gente, todas as cenas a gente ensaiou. E eu, como tinha trabalhado apenas com um diretor no cinema, não imaginava que ia ter a oportunidade de ensaiar todas as cenas de novo. O que para mim foi uma grata surpresa. Porque eu falei, nossa, ufa! Eu estava mergulhando num lugar novo, né? Da comédia romântica. E com um diretor novo. Eu falei, caraca, é tudo novo, tudo novo. Ele vai ensaiar tudo, ele vai preparar também. Caraca, eu estou seguro. Porque quando eu estou interpretando, eu imagino que eu estou em queda livre, entendeu? Que ninguém precisa me segurar, não. Mas você sabendo que tem o paraquedas ali, e que você pode puxar a qualquer momento, é muito... te dá uma segurança grande para fazer. E foi isso que eu senti, assim. Foi isso que eu pude trazer essa calma para realizar. Porque tem pessoas do meu lado que eu confio de olhos fechados. Bom, e como espectador inevitável em... Pronto, eu falei, não pensar em relação. Novamente, a esse tema da verdade. É o que nós nos furtamos de dizer por conta das convenções sociais ou das demandas profissionais. Eu acho que vocês dois, como artistas, isso também é um pouco delicado, no sentido de que as pessoas também visualizam vocês como figuras públicas. Talvez não tanto você, Michel, mas o Nicolas, sim, tem essa vitrine virtual. Eu queria que vocês me contassem o que vocês refletem em relação a esse tema. Se, de certa forma, na arte também vocês encontram maneiras de conseguir expressar as suas verdades a partir de personagens, a partir da escrita, de roteiros ou da direção deles. Ah, sem dúvida. A gente trabalha... Eu trabalho com emoção, né? A minha emoção é a minha verdade. Claro que é direcionada para aquela história, né? Claro que eu já interpretei personagens, não tem nada a ver comigo, né? E é, inclusive, o que a gente sempre está buscando, que está no desafio. Mas eu trabalho com a minha verdade, mas também não tenho uma intenção de esconder a minha verdade, ainda que não esteja interpretando o personagem, sabe? Eu não tenho essa questão, mas com certeza, quando eu estou interpretando, eu estou interpretando a minha verdade e o que eu acredito estar falando, né? Tem que fazer sentido para mim para fazer sentido para o público. É, bom, eu trabalho por trás das câmeras, então, por definição, sou um pouco mais protegido e recluso nesse sentido. E aí, o que eu acabo expressando é isso, quando eu vou dirigir um filme, quando eu me apaixono por alguma ideia, eu vou contar essa ideia, porque eu enxergo que tem verdades, tem provocações, tem intenções específicas a serem expostas ali. E aí, através disso, eu consigo colocar um pouquinho algumas verdades e algumas coisas vêm à tona, mas de uma maneira bem mais leve. Eu acho que é diferente, né? O megafone do Nicolas é outro, né? Então, eu tenho um pouquinho de mesmo, sou um pouquinho Renato em relação a esse megafone. Senhoras, muito obrigado pela entrevista, sucesso com o lançamento do filme e também pelo que está por vir. Obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu. Até a próxima. Obrigado.